Essa aqui é uma das maiores provas de lama do mundo e a gente tem que concluir ela sem desistir. Ela começa em menos de um minuto! 3, 2, 1... A Bruna já começou a cantar, né galera? O problema dessa prova é que tem muitos obstáculos difíceis. E a Bruna nunca participou de uma corrida! Será que ela consegue? O primeiro desafio é não deixar toda essa multidão nos passar. Bruna, eles estão vindo. Olha a multidão que vai te passar, pô! Olha lá, tá te passando esse cara aqui, pô! Corre dele, vamos lá! Ela já foi, galera! Nível exército! Arame farpado, galera! Tá cheio de sangue-suga! Ah, tá cheio de sangue-suga, tio! Ah, Bruna! O que que Deus deu sobre isso? Meu Deus! Uou, uou, bro! Exército! Olha só que tio! Vamos comer! Desafio do arame farpado concluído! Se vocês acham que isso aqui é difícil, espera para o maior desafio de todos, o Godzilla! Escorregador de lama! Ai, Bruna! Como é que tá a prova? Tá tranquilo, né, pô! Isso não falaram que ia ter! Corre, Bruno! Ele tá vindo! Já passou! Tá de boa! Ah, tá tão geladinho, pô! Que delícia! Uou! Desafio, Bruno! Tá aí pro Brito! Quem conseguir gerar esse negócio antes ganha o descanso pro próximo! Tchau, Brito! Vem, 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 vem! Vamo! Corre, Bruno! Corre! 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 Primeiro power up do vídeo! Esse aqui eu trouxe lá de casa! É um gelzinho cheio de energia! Uau! Vai te ajudar! Energia! Energia total! Gostinho de energia! Oh! Aí galera! Esse aqui é nível difícil com certeza! Olha quem tá aqui! Ô Bruna! Vai o power up! Não desliza aí que você vai cair em cima de mim, pô! Olha quem tá chegando! Nossa! Esse aqui é só o começo, Brunana! Vambora! Bora, Bruno! Ajudamos pra ela, meu bora! Vamo, vamo! Minha perna é curtinha, calma aí! Mas a minha perna veio longa! Aí o super desafio tá chegando, mas antes eu tenho que cruzar esse lado! Bora! Vamo, Rodrigão! Vamo, Rodrigão! Quero ver, Bru! Agora nada! Fora! Não acredito! Mais um super desafio! Acho que a gente tem que lançar uma tática de limpar a mão antes, galera! Pra não deslizar! Agora vamos passar nessas pedras aqui atrás! Chega aí! Aqui ó! É o pózinho! O pózinho mágico! Agora sim a gente vai mandar bem! Ah! O Brito tá no final já! Vamo, Nathan! Vamo! 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 Os caras tão passando aqui! Acorda, mano! Acorda, velho! Vamo! 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 Aí, terceiro power up, Bruna! Água! Bom demais! Não, banana! Come aqui ó! Ah não! Banana! Bruna não gosta de banana! Super difícil de novo! Não pode encostar na água de jeito nenhum! Vai, Nathan! E o Brito lá atrás! Vai que dá! Tá na água! Esse vídeo acaba agora! É mamão com açúcar, Nathan! Bora! Olha que funcionário! Vamo! E nesse momento tava acabando a minha energia porque eu não comia aquela banana! Acho que já era! O que é descansar? Descansar não, Bruna! Vamo! A mãozinha! Porque o Bruna não vai desistir nessa prova não, colmeia! De jeito nenhum! De novo ele tá vindo, galera! E aquele palhaço lá atrás não parava de me perseguir e tava na minha cola! Eu tinha que correr, pô! É, vamos ter que vazar! Tchau, 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 tchau! Se eu cair agora eu volto pro começo dessa fila inteira, tio! Ihhuhuhu! Três! Dois! Um! O que? Você não viu que o Rodrigão acabou de perder a sua bandana? Esse aqui é o próximo super desafio, pô Tem que passar igual ela? É, vou lá Tranquilo, se eles dois foram, como é que consegue, né? Um, dois e... Você consegue? É uma corrida, é uma corrida Vai, Natal, vai ganhar de você Vai, vai E ninguém me falou que a cada obstáculo dessa prova a gente ficava ainda mais surdo Tchau, galera É, agora é a nossa vez, Bruna É a nossa, bora, pai e tio Pode ir, pode ir, pode ir, vai, Bruna Vamos, vamos, gente, vamos, gente Bora, Bruna Vamos por aqui, vamos por aqui Vai, Natal Eu não consigo passar Meu Deus, um passarinho enorme Eu acabei de lavar, meu povo E como eu não vou deixar ele sujo sozinho, né? Nossa Tem uma testa só no trabalho aqui Bora, Natal Um, dois e... Nice Tchau Vai, vai, vai Volmeia Ah, não acredito Chovendo É agora que eu vou me molhar Super desafio aqui, ó Se eu cair, já era Mas você consegue, Bruna Vai na fé Acelera, você consegue Vai, Bruna Nossa, bem, Rodrigão Eu vou junto, tá? Eu vou junto com você, vai No já, hein Um, dois e... Vamos, Rodrigão Vamos Foi, foi, foi Vai, Bruna É um É dois É três Nossa, o que aconteceu aqui, galera? Mostra aí O tênis do mano, véi E vai até o final, não vai? É isso aí O penúltimo desafio Dois ou um Quem tá aí? Tem que tentar ir primeiro Dois ou um Erro É bom Era realmente o nível final O maior escorregador O maior escorregador de todos Godzilla Mas antes tinha que escalar Até o topo dele Lá em cima Lá em cima, lá em cima A gente tem que subir Igual aquele cara Igual aquele cara que consegue, Bruna Vambora Vai, descendo o truco Yeah Vem, 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 vem É, Rodrigão já foi, Colmeia E aí, ó, tamo chegando Valeu, Bruna Nossa Senhora Olha aí Olha aí Dois, é, três E... Bom sábio, família E pela honra da Colmeia Merecido, Bruna A medalha Brave Se inscreve no canal E segue todo mundo Que participou Esse vídeo, tá? Muito obrigado, Brave Até a próxima E... Põe